Calibrando sinal de GPS Sinal de saneamento básico perdido Olá, esta é uma videoaula muito da hora, feita comigo, sua brother tradutora, já que o assunto é complicadinho Bora lá, rapaziada do oitavo ano do Colégio Santo Ivo, o assunto da nossa aula é Saneamento básico Segundo a Organização Mundial da Saúde, saneamento básico é o conjunto de medidas para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de uma região Contribuindo assim, para a saúde da população, que venha a ser o completo bem-estar físico, mental e social A importância do saneamento básico está ligada à implantação de sistemas e modelos públicos que promova o abastecimento de água Esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais e a limpeza urbana E a manipulação do lixo com o objetivo de prevenção e controle de doenças Promoção de hábitos higiênicos, melhorias da higiene pública básica E consequentemente da qualidade de vida da população Ao utilizarmos água em condições inadequadas, arriscamos nossa saúde, nos expondo a organismos transmissores de doenças O surgimento do saneamento está ligado ao surgimento e ao desenvolvimento das cidades Com o aumento e a fixação de população nas cidades, alguns fatores se tornam essenciais para a sua manutenção Como a obtenção de água potável para o uso humano, o controle da água da chuva e o afastamento e tratamento dos esgotos e dos resíduos sólidos As tecnologias ligadas ao saneamento não se mantiveram de forma constante ao longo da história Como durante a revolução industrial e o crescimento desenfreado de algumas cidades, como São Paulo Nessas intervenções grandes reformas foram feitas, como a reforma urbana de Paris, por Hausmann e a do Rio de Janeiro, empreendida por Pereira Passos Falando de estatísticas Cada real investido em saneamento básico economiza 4 reais economizados em saúde A diferença do aproveitamento escolar entre crianças que não têm e as que têm Acesso ao saneamento básico é de 18% A valorização dos imóveis em 74 bilhões de reais sobe 49% mais em regiões com saneamento básico bem feito A abordagem da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos começa na fonte geradora Pessoas que moram e circulam na cidade desde o momento que o resíduo é gerado Precisa ter um lugar adequado para ser acondicionado e organizado para a coleta Que o encaminhará para o tratamento e o posterior destino final Para que o lixo seja reciclado ele deve ser separado previamente na fonte geradora Ou em pontos de entrega voluntário É importante lembrar que a coleta seletiva é ponto determinante para que o saneamento básico de um lugar Seja considerado satisfatório E dentro da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos A 12.305 A gestão deste e outros serviços que compõem o que é Verdadeiramente saneamento básico É em titularidade municipal A Prefeitura pode delegar parte destas tarefas Mas deve tomar para si a responsabilidade pelo planejamento Pela formulação de políticas na área E pela elaboração do plano municipal de saneamento básico É isso aí galerinha Este foi um vídeo produzido por Eric Coutinho Pedro Funoneto Gabriel Roja Que contexto roteirizado de Bruno César Genini Edição do professor Bocato Para as aulas de projeto da professora Karen São Paulo 2016 Vire na próxima à direita Música 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 Música